Distribuição Focus Filmes Apresentamos a todos vocês o melhor show, desde Eddie, o rato mais bobo do mundo, e sua trava esposa Michelle, a rata comedora de chibóia. A Hatsu Entretenimento orgulhosamente apresenta Wesley, a maior minhoca do mundo. Tá bom. Qual é? Isso é perda de tempo. Mas, mas, gente, gente, peraí, peraí pessoal, por favor, não vou. Ainda tem muita coisa pra ver. Ah, já falei que eu tenho mais o que fazer. Pelo show, Wes. É isso. Eu desisto. O quê? Não pode desistir agora? Esse fosse o melhor show. Eles me odiaram. Tava um horror. Vou contratar um novo empresário. O quê? Um novo empresário? Mas, mas, e quanto ao parque de diversões? O meu primo Ernie já armou a coisa toda. Essa é a chance que estávamos esperando. A fama e a fortuna chamam. Hatsu. Wesley. Moleque, cara. Wesley, você não pode fazer isso comigo. Trate de encontrar outro. Outra pessoa? Mas você é o único amigo que eu tenho. Eu tenho uma novidade pra você, Hatsu. Você não tem nenhum amigo. Você não quer dizer isso. Tá deixando o sucesso subir a cabeça. Ei, o que está fazendo? Me solta! Algum dia você vai me agradecer, amigo. Há? 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 Olá, Hatsu. Phyllis. Que surpresa. Você honestamente achou que eu não o encontraria? Honestamente? Sim. Qual é, Phyllis? Ninguém quer isso. Eu tenho grandes planos. Deixa eu ficar com minha vida. O show acabou, Hatsu. Bom, então eu acho que não tem mais jeito. Não. Vamos, peguem ele! Deixa eu sair daqui! Adoete um pouco! Miau! Miau! aah aah Adeus, filhos! A sua vida pertence a mim, Huxley. E eu vou te encontrar. Custe o que custar. Puts, a coisa tá feia. Eu queria que estivesse vendo isso, Huxley. Estamos a caminho. Você vai se arrepender, rato. Eu nunca mais vou trabalhar com você. E sem mim, você não é nada. Isso mesmo, Huxley. Estamos a caminho. Versão Brasileira Centauro. Opa, diversões. É isso aí. Eu sou o gordo do gordo. Não! Parem! Parem o trem! Meu pescoço... Espere um pouco, Hatsu. O que você fez com a cidade? Esqueça a cidade. Eu vi, Wes. O parque de diversões. Ele era tão lindo. Você não entendeu. Eu não vou com você. Mas você tem que ir. Não faça isso. Eu vou te dar tudo o que você quiser. Vai me dar tudo o que eu pedir? Tudo o que pedi. Qual é o seu problema? Tá vendo? Eu só queria um pouco de respeito. Mas você tem. O quê? Sai fora, garoto. Que tal um skate? Minha mãe. E quero ele em ouro maciço. Hatsu? Alô? Tequila. Me tire daqui. Tá fedido? O Edly. Ai! Tudo bem. Já chega. Vocês mexeram com o rato errado. O que é que foi? Tá rindo aí dentro, é? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Eles são tão alegres nessa idade. Cala a boca. Quem é você? E o que pensa que tá fazendo com esse ovo? Eu sou Hatsu. E... Não era mesmo a segunda metade da sua pergunta? Não. Bom, minha gente. Foi um prazer mesmo. Fique na paz. Táxi! Oh. Eu acho... Que eu estou tendo algum probleminha pra encontrar a saída. Uma vez dentro da Lagoa dos Patos não tem saída. E se ele for um ladrão de ovo? Ah! 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 Eu? Não! Vocês entenderam mal. Vou ser honesto com você, querida. Posso te chamar de querida? Não! Escuta, querida. Isso não é apenas um ovo. É... O meu ovo. Como é que um rato pode botar um ovo? Eu não botei ovo. Quer dizer... Foi a minha linda esposa... Frank... O quê? Zila. Frank Zila. Talvez ela nade pra sempre na Grande Lagoa dos Patos no céu. Ela botou esse ovo momentos antes. Momentos antes dela. Antes dela. Ah! Eu não consigo dizer. Por quê? Por que ela? Por que você não levou a mim? O último desejo dela foi que o nosso bebê fosse trazer pra Lagoa dos Patos, onde ela foi criada. A cidade não é um lugar bom para uma criança. Você não está enganando ninguém, moço. Bem, talvez as galinhas. Mas só elas. Espera mesmo que acreditemos que um rato... O mais baixo, sujo, mentiroso, egoísta e nojento... Tudo bem, tudo bem. Todos nós sabemos como é um rato. Certo. Poderia ser pai de um ovo. Além do mais, eu não lembro de nenhuma Frank Zila. É claro que lembra. Ela tinha penas e asas. E um... Um beco. Na cabeça dela. Espera. O que era mesmo que ela costumava dizer o tempo todo? Ah, sim. Quack? Eu me lembro dela. Você lembra? Duffin? É. Uma boa garota. Pernas, asas... E um gosto terrível para homens. Ah, eu me lembro. Não. Ah, eu não acredito que eu abracei essa coisa. Minha nossa, esse é o patinho mais feio que eu já vi. Ele é o pai, sem dúvida. Agora você se vira. Viu, feio? Eles vão cuidar de você aqui. Mamãe. Não toquem. Não toquem. Colem-se. Se este patinho é realmente um dos nossos, ele pode ficar na Lagoa dos Patos. Mesmo feio assim. Mas se ele é seu filho, você deve criá-lo. Ou se não, você vai para o espeto. Você tem razão. Que tipo de pai eu seria se me refusasse a ser uma mãe para meu próprio filho? Mamãe! E você, vê se me chama de Hatsu. Não tem saída. Isso é que vamos ver. Eu tenho que encontrar o Wesley. Temos um grande negócio esperando pela gente no parque de diversões. Não inventaram ainda uma Lagoa dos Patos que possa deter o Hatsu? Pelo menos eu acho que não. É, nunca tinham feito antes. Mamãe? Mamãe! Certo. Número um. Eu não quero que você me chame de mamãe ou nada parecido com isso. Número dois. Fique fora do meu caminho e tudo vai ficar bem. Número... Mas, qual o problema com a sua cara? Parece que você está mais feio ainda. O que você está fazendo? Qual é o seu problema? O que é que você quer de mim? Ele quer que você seja o pai dele. Oh, que coisa meiga. Você é muito boa com ele. Quer ficar com ele? Anjo? Olha, criar sozinha uma criança não é fácil. Eu sei muito bem disso. Essa é a sua maneira de dizer que você é solteira. Por que você não fica com ele? O que é isso? Isso é um buraco. Para bebês. Sabe, eu pensei em fazer um bom buraco para ele dormir à noite. Já sei. Tem uma lata vazia que pode servir como gaiola. E você pode forrar com um pouco de palha. Ah, isso seria melhor. Boa noite. Boa noite. Alguém gosta de mim? E todos os pequeninos começaram a sorrir. Cada filhote era mais bonito que o outro. E a princesa, com cabelo de ouro e penas tão suaves, foi encontrar o seu verdadeiro amor. E ela disse, mas Hatsu, esse é só nosso primeiro encontro. E eu disse, escuta lá dos de mel, por que esperar pelo Natal quando Papai Noel está bem aqui no andar de baixo? E eu disse, escuta lá dos de mel, por que esperar pelo Natal? Mamãe! Hatsu! Mamãe! Hatsu! Mamãe! Diga Hatsu, droga! Draga! Droga! 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 Ah! 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 Oh Oh Isso Estou quase atravessando A esta hora amanhã estarei fora daqui e a caminho do parque de diversões O que é parque de diversões? Bom, é... Uau, posso ir? Não É claro que você pode ir Você acha mesmo que eu deixaria você aqui? Não Mamãe Pode ao menos me chamar de pai? Agora vá brincar na beira da água, vá Agora eu vou ter que fazer a limpeza Ah 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 Uau Que bonito, né? E o que você sabe sobre beleza, aberração? E vê se fica longe de nós, aberração Cai fora, aberração Pobre amiguinho, as crianças podem ser tão cruéis Chamá-lo de aberração, isso é muito duro Bem, vamos encarar, ele é uma aberração mesmo Mas ninguém tem o direito de dizer isso pra ele E o pior de tudo, é ainda ter um rato como pai Não que alguém acredite que aquele rato seja pai dele Ele é um rato, pelo amor de Deus Mas isso não é da conta de ninguém Pai? Ah, eu sinto muito Eu acordei você Nossa, eu acabei de ter um sonho louco O que significa quando um pinguim come o chapéu dele? É estresse, né? Certos membros da Lagoa dos Patos estão cheios de você e desse seu garoto E dessa confusão toda que você fez Isso é uma monstruosidade Isso, na verdade, é uma montanha Montanha? É, decidimos construir a nossa própria vista Amanhã vamos fazer um... Já chega! Eu quero que essa bagunça suma daqui hoje Mas nós acabamos de cavar a nossa... Acabaram de cavar o quê? Número... Número do show Esta noite era pra ser a noite Que show? Ora, por que mais colocaremos um palco na nossa montanha? Isso não tá parecendo um palco para mim Nós só pensamos Ei, vamos retribuir de alguma maneira, sabe? É isso que o pessoal do showbiz faz É a nossa maneira de dizer Obrigado Oh, como eu gosto de um bom show Todas as galinhas gostam Não podemos ter só um showzinho E o garoto tem talento? E um, e dois, e três, e quatro Balance! Vai! Agora manda! Vai! Agora manda! Uhul! Você está me matando! Tcharam! Agora! É disso que eu estava falando Ainda está ruim, mas vai sair Ele é muito talentoso! Muito bem, muito bem Só um show E depois você vai embora Ao pôr do sol esta noite Você não vai se arrepender Eu tô de olho em você Rato! Onde está aquele rato? É! Eu não consigo ver nada Onde ele está? É! Onde ele está? E o show? Onde está? Isso eu tenho que botar o... Queremos o show! Queremos ver o show! Público difícil Eu não vou fazer o show Eles vão me odiar Eu não sou bom em nada Mas o que é que você está falando? Está no seu sangue E você natural Como seu velho pai Eles dizem Que... Que você não é meu verdadeiro pai E você acreditou neles? Você não se parece comigo Eu tenho um bico pequeno Asas pequenas E eu sou cheio de penas Bom, não de frente Você parece com sua mãe de frente Como um pato Pareço? Mas por trás Você tem muito de mim Sério? Esse é meu garoto Agora vamos lá fora Mostrar a eles o que sabemos Tudo bem Oi É que eu pensei Já que não tinha mais ninguém Para te desejar sorte Então eu desejo Boa sorte É, obrigado Mas não precisamos de sorte Eu preciso Tem certeza que é uma boa ideia? Você é um ande por se preocupar Obrigado Mas eu vou ficar bem Eu estava falando sobre o feio Ele É certo Qual era a mesma pergunta? Só espero que saiba o que está fazendo Vamos, mãe Que pressa Boa sorte Tchau Senhoras e... Senhoras Temos um show para vocês esta noite Prepare-se para ver o espetáculo de primeiríssima classe Ei Eu conheço essa voz Quando eu conhecia esse garotinho Ele não era nada Não sabia cantar Não sabia dançar Não sabia sequer contar uma piada Ninguém iria pagar para vê-lo Mas tudo isso mudou agora Porque esta noite Ele aparece de graça O que foi? Ai, como é que eu pude me juntar aos irmãos mais chatos do... Ora, ora O que é que nós temos aqui? Apresento a vocês Vem! Moe leve a mão Oh, comece logo com isso Anda, comece logo com isso Ah, será que ele vai conseguir? É, mas fui eu que encontrei o buraco Você não encontrou, você caiu Vocês dois querem calar a boca? Bo, você cai aí Bo, cai fora Esse é um dos shows do Hatsu Com certeza Stan, você fique aqui e guarde o túnel O Frank e eu vamos ficar do outro lado Talvez ele já tenha ido Isso é impossível Só tem uma saída e o Stent está... Ei, eu tenho uma pergunta Droga, lá vem outra Se toda hora eu tiver que vir aqui para fazer uma pergunta Então quem vai guardar o túnel? Livre, afinal Wesley, eu voltei Onde está você? Hatsu? Wesley? Vamos, depressa Ele não pode ter ido longe Ah, eu sabia que ia esperar Esperar? Sabe quanto tempo eu fiquei preso naquela garrafa? Anda logo, Stan Quer que ele vá embora? Ah, droga Ela não desiste Espero que não saiba sobre o parque de diversões Eu não vou para o parque de diversões, né, Tom? Ah, que estranho Esse deve ser o parquinho mais genio do mundo O parquinho mais feio do mundo Como é que eu pude ser tão estúpido? Ele é perfeito O quê? Wesley, eu sinto muito Eu encontrei um outro artista Você deve estar querendo ir para casa Mas era isso que eu estava tentando fazer Isso não vai ser fácil Isso não vai ser fácil Você me esqueceu Esquecer você? Não seja bobo, minha pequena mina de ouro Eu nunca vou esquecer você Mina de ouro? Eu quis dizer... Filho Isso quer dizer que você vai me levar com você? É claro É! É! Pessoal, eu não sei se é bom me esticar Silêncio, verme Estou procurando o Ratio E você vai me dizer onde ele está Ele foi para um parque de diversões E ele está levando um tipo de pato E cá entre nós, querida O garoto leva jeito pra coisa Pra onde ele foi? Ah, ele foi por ali Deixa ele ir Ei, podem pelo menos me lançar em direção à cidade Olha, pai Tá vendo eles? Eles não são bonitos? Isso não é nada Você quer ver, beleza? Espere só até ver as luzes do parque de diversões Oh, pai O que é um parque de diversões, hein? O que é um parque de diversões? Como eu posso explicar isso? Hum? É só o melhor lugar do mundo Puxa E isto, meu amiguinho bizarro É um mapa para o parque de diversões Viu? É aqui Estamos a três centímetros de distância Tudo o que temos a fazer é chegar lá O meu primo Ernie fará o resto? Ele é muito quente no showbiz O seu primo faria isso pela gente? Uau! Ele parece ser um verdadeiro amigo É mais um correspondente do que um amigo Nunca encontrou com ele? Me diz uma coisa Eu ensinei você a falar Não lembro de ter ensinado você a falar Não lembro de ter ensinado ninguém a falar E você como fala? Essa floresta parece assustadora Não tem que ter medo de florestas Elas não podem machucar você É com o que vive na floresta Que você deve se preocupar Tudo bem, tudo bem Olha, quando você ficar com medo Tudo o que você tem que fazer É gritar por ajuda E Hatsu, o implacável, virar Socorro! Não desse jeito Assim Me ajude Hatsu, o implacável, virar Tá bom? Tá bom Pai, tava pensando sobre o parque de diversões A gente vai ser famoso mesmo? Com o seu talento e minha ganância Não podemos falhar Mas que talento? Todo mundo só ri de mim Sim, mas Eles nunca viram você dançar Você tem físico de dançarino Como a sua mãe? A minha mãe era dançarina? Oh sim, muito leve em seus pés de pato Eu vejo muito dela em você Agora Dance pra mim Agora? Sim Mas eu não consigo Dance Dance Isso vai ser uma beleza Olha, não vamos contar vantagem Mas você tem um dom de verdade Quantas pernas você tem? Pernas? É, quantas? Duas? Incrível! Eu acho difícil de acreditar Que alguém que só tenha duas pernas Possa dançar com tanta destreza Só duas? Tem certeza? Você contou recentemente? Só duas Você tem um domínio que só tem um domínio que você 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 tem um dom Minha sonha! Essa foi pro pouco. Vamos dar o fora daqui. Mas pai, ela nos pediu ajuda, não foi? Não, ela não pediu, ela disse. Me deixem. Eu posso ver como você ficou confuso. Aqui vai Hatsu, implacável! Sai daqui! Vai, lobo! Moça, moça, não me leva mal. Quer dizer, eu acho que você é uma moça muito bonita. Uma raposa fêmea muito bonita. Tudo bem? Você só é um pouco pequena. Não sei. Um pouco gorda aqui nos quadris. Não, não, não. Mas sabe um pouco? Eu era do mesmo jeito. E sabe como eu perdi isso? Eu cortei completamente os lanchinhos. E se a senhora não comer a gente, esse pode ser o seu corpinho. Por favor, não me coma. Não pode. Eu sou mãe agora. Eu não posso comer isso. Sabe de uma coisa? Você não seria o primeiro rato que entra no meu menu. Ah, você me dá nojo. Fala sério. Adeus, gorda. Eu disse alguma coisa? Não. Que estranho. Tem certeza? Sim. Eu não disse nada como... Ei, rapazes, por que não descansa um pouco? Não. Então, por que vocês estão descansando? Por que a gente não volta pra cidade e pega um outro qualquer? O Fue é que tem razão. Nós temos que encontrá-lo, droga. Não tem mais nenhum outro. Quanto antes chegarmos ao parque de diversões, melhor. Garoto, você tem história pra contar. Você se importa se eu inventar a briga com a raposa em cima de mim? Talvez eu acrescente uma rotinha de espada. O que acha? O que foi agora, garoto? Você não afugentou a raposa. Fui eu, com a minha cara feia. É verdade. Embora eu ainda ache que a história da espada seja melhor. Mas podemos pensar em outra coisa no caminho. Eu sou só uma coisa feia. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto? Da vida. É o ponto central da vida. Se todo mundo fosse igual, o mundo seria um lugar extremamente chato. Certo? De qualquer forma, você não é tão diferente quanto pensa. Lá no fundo, todos são... Bonitos? Não, todos são feios. Sabe, gente bonita gasta todo o seu tempo tentando ficar bonita. Mas beleza é coisa passageira. E com o tempo elas descobrem que gastaram suas vidas com cremes de mão, indo dormir cedo. São caras como eu e você que tem toda a diversão. Ainda não tô conseguindo entender. Não esquenta. Quando você crescer, vai fazer sentido. Pai, eu não vejo a hora de ser adulto. Pode poupar no seu fôlego, garoto. Crescer não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Quem é você? Eu sou o feio. Isso eu tô vendo. Não, não. Quero dizer que sou eu. O feio. Que assustador. Isso é ótimo. Digo, você era feio antes, mas agora... Eu acho que você realmente se modificou interiormente. Sério? Sério? Por que você quer parar com isso? Mas parar com isso o quê? Eu não sei. Não tá chateado? Eu não posso fazer nada. Me sinto estranho. E o que você tem com isso? Hein? E agora? Você não vai entender. Não vai entender o quê? Exatamente. Que você mudou? É. Interessante. E se eu te pedisse pra me dar um abraço? Ah, não. Não vai me fazer pagar esse mico. Entendo. E se eu dissesse que você não tem permissão para voar até ter 16 anos? Ah, não. Não pode fazer isso comigo, não. Isso é muito injusto. Eu sei o que tem de errado com você. Você sabe? Sim. Eu já vi esse tipo de coisa antes. Aconteceu comigo uma vez. Você virou adolescente. E só me faltava essa. E o que tem de errado em ser um adolescente? O que tem de errado? Eu vou dizer o que tem de errado. Em primeiro lugar, você vai querer ter a sua própria opinião. Vai dizer... Não me diga o que pensar, pai. Mas pai, eu... Depois você vai perder todo o respeito por mim. Eu tenho vergonha de você, velho. Agora me diz, como eu devo fazer as coisas com você agindo assim comigo o tempo todo? Mas... Típico adolescente. Na primavera da vida e já vai se deitando em qualquer lugar. Mas pai, eu não sei como ser um adolescente. É fácil. É só falar engraçado, ser rude com seus pais e se apaixonar pela primeira garota que sorriu pra você. Oi? É você. É só a Jessie. E olha, você cresceu também. Corta essa, minha irmã. Puxa, tô feliz em ver vocês. Estive procurando por toda parte. Aposto que sim. Achei que nunca mais encontraria vocês. Aquela raposa me pegou de jeito. Eu acho que a minha asa tá quebrada. Ai, tá doendo? Um pouco. Peraí, pode parar. Jof, certo? É Jessie. Que seja, foi bom ver você. Mas a gente tem que ir andando. Mas pai... Vamos lá, Feio. Eu, eu tava pensando. Sabe, a minha família já voou pro sul pro inverno. E... Bom, acham que eu poderia ficar com vocês por enquanto? Oh, isso seria ótimo. Só até a minha asa melhorar. Sem chance. O meu filho e eu trabalhamos sozinhos. Além do mais, minha política é sem garotas nas aventuras. É que eu realmente não tenho chance aqui no País das Raposas. Você só nos atrasaria. Anda! Tá bom. Eu pensei melhor sobre isso e decidi que vamos levar a Jof com a gente só por uns tempos. O que estão esperando? Vamos lá. Hã? Ha, ha, ha. Parece que a minhoca estava certa. O Hatsu encontrou um novo amigo. Então é isso que a linha azul significa. Parece tão bonita no mapa. Como vamos conseguir atravessar isso? Ah, é fácil. Tudo que temos a fazer é... Peraí, peraí. Eu tava falando sozinho. Você pode ficar com a gente. Mas eu dou as ordens aqui. Mas eu... Eu sei como atravessar. Tá bom. Parece muito fino. A propósito, tem outra coisa sobre os adolescentes. Querem saber o quê? É que eles adoram aventura. Quanto mais perigosa, melhor. Ah, não. Eu não vou passar aí, não. Lá vem você com esse seu pensamento egoísta de novo. Vocês têm que ir primeiro. Eu não sei nada. Mas somos mais pesados que você. Exatamente. Se vocês conseguirem, com certeza estarei salvo. Nesse caso, nós com certeza não vamos. Vocês têm que ir. Por quê? Bom... Bom, porque eu sou adulto e tô dizendo que vocês têm que ir. Por quê? Porque... Porque... Ah, tudo bem. Tá certo. Eu vou fazer isso. Mas estou avisando. Se alguma coisa me acontecer, vocês ficarão de coração partido. Mandar o próprio pai entrar numa armadilha mortal de gelo? Eu vou fazer isso, sabia? Com certeza. Fiquem olhando. Escuta aqui, garotinho. Eu já aguentei de você mais do que eu podia aguentar. E se eu pedir alguma coisa no futuro, é melhor você fazer bem feito. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E nós temos? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?